Eu gostaria de chamar o número 23. Fique à vontade para se apresentar, falar um pouquinho de você, do seu trabalho. É livre, viu gente? Boa tarde. Boa tarde. É um prazer muito grande estar aqui. Eu sou escritora, me chamo Raquel, sou de Santos. Conheço a Thais há cinco anos, já participei dos eventos, me considero uma leitora silva, apaixonada pela literatura e professora de literatura também. E não escrevo para divulgar, mas vendo esse dia tão especial, eu gostaria... Posso ler? Eu deixei até no celular, porque eu não tenho, eu não divulgo, eu não faço livro, eu não escrevo livro, mas eu fiz esse texto para o meu filho, que fez 21 anos em março. Ele não mora mais comigo e a saudade é grande e eu fiz em homenagem à aniversário dele. O título é Filhos do Outono. Filhos são folhas de outono na nossa árvore da vida. Filhos outonais nos ensinam que é o momento da partida, de deixar e simplesmente ir. Filhos outonais revelam a nossa resiliência em dias de ventania, de tormentas e nos mostram que há mais força nas raízes do que imaginamos. Filhos outonais são as folhas que se soltam em busca de um sol que os apoia gentilmente. Filhos outonais são sobra do sagrado de um eterno convívio. Filho do meu outono, contigo aprendi que nas profundezas das minhas raízes não há fim, apenas uma saudosa espera e a certeza do recomeço de uma próxima estação. E obrigada pelo momento. Obrigada pelo momento. De 26, quem é o número de 26? Boa tarde, pessoal. É um prazer imenso estar aqui e valorizar esse trabalho tão lindo feito pela Thais Malarazo. que esse sonho dela, ela multiplica, compartilha e faz seguir adiante, né? Inspira as pessoas a serem criativas, né? Eu vou comentar um pouquinho da história, né? Por que que nós estamos aqui. Vladimir Modesto, que está atrás da câmera. Paulo Altanade, meu amigo. Nós, alguns anos atrás, começamos o cinema na favela, favela de Heliópolis, né? E através do Vladimir, se criou o Cine Favela, que funcionou por um bom tempo lá, né? Muitas atividades culturais, né? E a gente, de uma forma ou de outra, continua. Eu, Modesto à parte, criei o canal da TV Arte Multicultural, um canal alternativo, que vem divulgando vídeos dos diversos segmentos da sociedade, poesia, história, documentário. A gente vem fazendo esse trabalho sem o interesse de quantidade, mas o interesse de estar com o pé no chão. O interesse de mostrar a realidade, mostrar o que nós sonhamos. E por que sonhamos como brasileiro. E essa vontade imensa que nós temos de amor e paz, né? Descobrir o outro. Infelizmente, o nosso problema, que muitas vezes, nós não dialogamos, nós não conversamos. E nós precisamos conversar. Porque muitas vezes, você está ao lado de uma pessoa interessante, e você não conversa, você não descobre quem é a pessoa. Então, é importante descobrir o ser humano a partir do bom dia, né? Como vai? Tudo bem? Então, nós podemos nos descobrir. A gente não precisa ser uma ilha fechada. A gente precisa ir além, seguir além. Então, na desta parte, eu vou mostrar um trechinho da minha poesia. Bem curtinho, dois trechinhos. Brilho que brilha é sol, sol. Brilho que brilha é luz. Brilho que brilha o amor, é o amor que me seduz. Essa é uma poesia. A razão da nossa existência, a importância é desistir. Então, do ventre da mãe terra, nasce. Nasce nascente. Nasce o amor. Na pele da flor, da mãe da gente. Oh, minha mãe. Mãe alegria. Você é arte, minha mãe. Poesia. Ser da união que gera um embrião, que vira afeto. E afeto, a alegria vibra. Quando a vida explode, prazer. E faz acontecer belos frutos. A gente vira gente. E o projeto da gente torna-se consequente. Quando a gente pisa firme. E vê gente dando as mãos. Dando as mãos. Com amor e consciência. E aí, com inteligência. Vamos marcar o nosso tempo. Com alegria de viver. Alegria de viver. Este momento cultural. Agora, eu vou falar do meu livro Sol. Do outro lado da janela. Né? Cláudio Evaldo Sousa Cláudia. A minha vida, como eu já disse, pegou um rumo bem diferente a partir da poesia. Vocês imaginam o que é. Um dia você ter síndrome do pânico e no outro você está de frente de uma plateia. falando, recitando. Se mandar, eu danço também. Imagina só. E aí, no livro, do outro lado da janela, tem ousadia. Ousada, ela se redescobriu, quis reinventar, está na estrada, está na estrada, quer se perder no novo. Aceitou o desafio do recomeço. experimentou a sensação da vacuna, ficou perplexa, foi difícil, mas prosseguiu. Está quase lá. O horizonte é tudo o que ela tem. Nada mais vai aprisioná-la agora. Ela está apaixonada por si mesma. Nesse instante, vive uma paixão existencial. Suas emoções viraram uma tormenta. Ela se reconhece no processo e quer a reestruturação. A brisa suave do hoje lhe traz esta sensação. A certeza que pode e deve recomeçar. Ela está reafirmando um compromisso de ordem pessoal, individual, intransferível, com foco no hoje. Ela abandonou o ontem. Ousada, ela renasceu. Tantas são as possibilidades que ela se atreve a sonhar outra vez. Esquecer a história é impossível. Há registros e cicatrizes. Ambos eternizados em suas memórias. Só memórias. Lembranças de um tempo. Um tempo no pretérito. Vislumbrar o hoje. O agora. Ela reaprendeu. E vai prosseguir. Eu adquiri o livro da Cláudia Valda. E como ela disse. A gente quando passa por um momento de adversidade, doença. A cabeça da gente já tem que ficar mais firme. E daqui eu acho que muita gente também tem a poesia como terapia. Como principal terapia. Principalmente para a alma. Para manter a pensão. E eu li o livro da Cláudia Valda já duas vezes. É um livro de poesias muito intenso. Ela nos conta que ela passou por esse processo de depressão e conseguiu se resgatar, pelo menos a parte espiritual, digamos assim. Através da poesia. E tudo isso é muito intenso em todos os poemas. Os poemas, você vê, parece que ela dialoga. Não é com você assim, o superficial. É dentro do seu coração mesmo. E olha, fazia muito tempo que eu não pegava um livro que, assim, que, digamos assim, que choca. Que choca. Mas choca para o bem. Que choca para trazer você para a realidade. Então esse livro aqui, para mim, é assim, maravilhoso. Eu só posso te dar parabéns e dizer. Ele me ajudou muito a superar momentos difíceis também com os quais eu estou passando. Parabéns. Muito, muito sucesso. E eu já passei por essa editora também em house há muitos anos. Eu participei de um projeto da ProTV. Fui para Portugal também, rendendo os livros da In House. Foi uma experiência maravilhosa. E agora, com a Cláudia, maravilha. Parabéns, viu? Parabéns. Aplausos Tem a palavra. E para ela, ela é boa. Gratidão. Gratidão você também pela sua obra. Você compartilha conosco essas poesias maravilhosas. E nos faz, ó, ir adiante. Nada de ficar chorando as pitangas, não. A gente tem que seguir em frente. Como se diz, a gente cai e levanta-se e revigora. E se revigora com poesia. Posso levar essa poesia? O nome dessa poesia é Fênix. Fiquei assim, completamente abalada. Teve dias que me faltou oxigênio. Perdi-me completamente no enredo dessa nossa história. De repente, tudo ficou acinzentado. O que parecia ser uma tarde de primavera, anunciando a chegada do verão, tornou-se o mais intenso inverno dentro de minhas emoções. Foram dias cruéis, noites atormentadas. Foram sim. Uma grande tempestade desabou no céu. Tudo perdeu sentido. Inclusive, viver se tornou um fardo. Quanta dor se pode suportar para além do existir, na existência cotidiana. Sabe-se lá, só sei que a dor foi enorme. Tão grande, que parecia impossível resistir. Parecia, sabe, naquele dia. Hoje? Hoje não. Hoje é outra realidade. Resistir e prosseguir é primordial. Sim, fundamental. Fênix, a lenda imortal. Renascer depois do fim. Que apaixonante existência. Ainda que findas, renascerá. E renascerá quantas vezes possível for. Assim é a vida de quem já sentiu essa dor. Não importa o gênero. Quão forte tu és. Se fores tratado perfidamente, serás preciso mais que coragem. Deverás ter uma enorme vantagem para não se deixar apalar. E como o Fênix, renasceram. Temos rostos conhecidos, rostos novos. E alguns de vocês não conhecem o coletivo São Paulo de Literatura? Nós somos um braço social da editora Matarazzo. O coletivo São Paulo de Literatura, assim como bem o Nicanor falou, ele surgiu justamente dessa necessidade da cultura, da arte e da literatura na periferia. Tornar o escritor acessível. Como muitas vezes nós fomos em escolas públicas e a criança fala assim, Oxe, mas você está vivo, né? Porque a criança acha que o escritor é aquele que já se foi. E quando a Thais, ela foi a peneira nessa questão, onde ela teve dificuldades de publicar o seu livro, através disso ela fez a editora Matarazzo. E da editora Matarazzo ela começou com os trabalhos sociais. Desmistificando aquilo que a gente tem, né? Aquela sociedade que o autor tem que ter muito dinheiro, muito patrocínio. Aquela ideia que eu tinha, né? Que pra mim ser um autor, ser um escritor era algo surreal. Era só pra quem tinha realmente muito poder aquisitivo. E o coletivo São Paulo de Literatura, através de oficinas, fomentos e obras sociais, nós formamos novos escritores. Nós formamos escritores de 5 anos e de 100 anos. Nós fizemos uma coletânea em 2018, né? A Thais Aflepe, onde nós trabalhamos com crianças das escolas municipais da região de Emelina Matarazzo do Ponte Raça e também trabalhamos com as ONGs e com o MOVA, que é um órgão muito importante de alfabetização de adultos que nós temos aqui na cidade de São Paulo, que é promovido por educadoras sociais dos bairros e as igrejas e as ONGs que acolhem. E nesse dia, nós contemplamos várias crianças, adultos, senhorinhas que estavam se alfabetizando e tiveram a chance de se tornar adulto. Então, o nosso objetivo é justamente esse. É através da literatura mostrar que todo mundo pode e deve ser escritor e se expressar livre, sem precisar sofrer para publicar seu livro, correr atrás. Mas tudo hoje é muito difícil, né? Mas a gente procura dar uma forcinha e fazer com que esse caminho seja tão agradável assim, que é o caminho que a gente tem percorrido. E principalmente esse trabalho da Thais, fazendo com que a gente tenha sempre novos amigos, novas experiências e essas falas tão lindas como nós estamos tendo aqui nessa tarde. E para nós é uma alegria imensa ter vocês, fazendo parte desse movimento, do coletivo São Paulo de Literatura e da editora Marparazzo. Eu quero chamar o número 28. Olá, boa tarde a todos. É uma alegria muito imensa poder participar novamente do sarau e trazer pessoas novas, como a Jani, que veio acompanhando o seu filho de Goiás. Estou muito feliz mesmo. A Cláudia também trouxe para o sarau com a gente. Então, assim, hoje eu vim aqui para ler um poema do meu livro. Eu publiquei o ano passado com a Thais Matarazzo, né? Acho que no outro sarau eu falei que estava para publicar. Agora eu já publiquei uma poesia para cada dia. E para mim é uma imensa satisfação poder publicar esse livro, porque veio de uma história assim também com o meu pai, né? Num momento de adversidade dele, de doença, no hospital, né? Eu estava lendo uma poesia, né? Para cada dia, para ele dentro do hospital. E aí, a médica falou assim, se um dia eu escrever um livro. Eu não pensava em escrever um livro. Mas eu já escrevia desde os 12 anos, né? Mas aí, por um certo momento, eu fiquei com um bloqueio. Eu não mostrava os meus poemas. Eles ficavam todos bem escondidos, né? Nesse livro tem uns poemas aqui que eu escrevi há uns 20 anos atrás. E nesse livro também tem um poema que eu fiz junto com o meu pai. Então, eu gostaria muito assim de ler para vocês, porque ele também gosta muito de poesias, né? Eu desde criança ouvia poesias com ele. Eu acho que isso também já foi assim, trazendo essa inspiração. E a poesia é isso, né? É algo assim, transformador na nossa vida, né? Traz muitas coisas boas, novas amizades, né? E é um processo assim, maravilhoso. Esse poema chama Paineira. Então, assim, meu pai contou uma história para mim. Ele disse que foi um fato que aconteceu. E aí, nós escrevemos aqui em forma de poesia. Linda Paineira, achei no chão. Caída e surrada, quase sem vida. Plantei e reguei, bem perto de mim. O tempo passou, a Paineira cresceu e floriu. Certa vez adoeci, saudades do seu vício senti. Me contaram que sua flor caiu, seus galhos secaram. E dos meus olhos, lágrimas rolaram. Pois dela, distante fiquei. Logo, a doença cessou. Lembrei da Paineira. Corri para regar. Contei a ela as tristes lembranças. Pouco a pouco, ela floriu. Seus galhos cresceram. Entendi que entre a Paineira e eu, amor existiu. Vinte e nove. Agora eu vou apresentar. Esse é o Bruno, nosso amigo. É a primeira vez que ele está no nosso sarau. Ele é o futuro escritor, editor, que vai estar participando aqui com a gente. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Desculpa o meu logismo. Como eu disse a Ana, é a primeira vez que me apresento. Mas queria citar dois problemas. Um, em homenagem às pessoas que se foram devido ao Covid e outras situações. E a situação atual na que o país se encontra. Vou começar primeiro homenageando nossos dentes queridos, amigos, familiares. Para que a gente aqueça o nosso coração e diga saudade sim, estesanato. Meu Deus, meu Deus. Como dói o último adeus. A borboleta voltou para o casulo ao ver o ser humano de luto. O passariu se calou diante de tanta dor. O girassol já não gira mais. Conforta aqueles que aqui jaz. A saudade bate no peito. Com isso reflito-me e rebota. Mas no fundo sei que não é o adeus e o senhor até logo. E a outra é referente à situação atual que o país está atravessando. Eu sou favela. Ando entre becos e viela. Paro e ouço o vidro de socorro. Não tenho mais nada na panela. A vida não é o conto da Disney, muito menos da Cinderela. Olho para o alto. Vejo extenso o céu azul anil. Me deparo com pastores roubando a educação do nosso Brasil. Sou brasileiro. D. Gentinho. Pago a viagem do presidente em seu jardim. Mas calmo. Vou sempre na manha. Olha lá mais o gol da Alemanha. Políticos arrogantes atravessam o gigante. E o sofrimento do povo é constante. Boa tarde para todos. Boa tarde. Meu nome é Dede Edson. Vou tentar ver qual que pega mais. Primeiro, meu livro, né? Pela editora Matarazzo. Que conta todos esses anos que eu trabalhei na área artística. Eu já tenho 84 anos de idade e sempre trabalhando na área artística. E alguns que estão aqui também sempre encontro nessa área. Bom, vamos tentar primeiro a animação e como que a pessoa começa a escrever. Vamos ver a animação, então. Alguém daqui, todos que estão aqui, algum de vocês já falou em público, usou o microfone? Se alguém, ainda não, levanta a mão, então. A Maria, né? Alguém aqui levantando muito assim. Alguém, então, não falou em público ainda? Quem, quem, quem? A mãe baixou ali, olha. Quem que é ela? Sim, a preta aqui, olha. Quem, quem? Ela, né? A Maria, eu falo. Você nunca falou. Você gostaria de falar em público? Não. Tem pessoa que tem vergonha em geral, né? Você gostaria de vir aqui e eu te ajudo a falar um pouco? Não. Você quer vir? Vem. Vai, 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 vai. Eu quero. Eu quero. Vai, vai, vai. Oi. Fala o seu nome, então. Meu nome é Júlia. Júlia, é isso. Então, a ideia é a seguinte. Aqui, todo o pessoal que estão aqui, estão interessados na área de literatura e outras mais, mais ou menos, né? E a pessoa, às vezes, escreve, mas não consegue falar no microfone, falar em público, né? Então, a ideia de trazer alguém aqui é para isso, é para mostrar que as pessoas falam em público. O que precisa ter é um incentivo, vamos dizer, né? Então, vamos dizer a você. Vem um pouquinho mais para cá e vê se alcança aqui, então. Eu vou te ajudar em alguma coisa, então. Você fala o teu nome, o que você gostaria de fazer, se tem interesse nessa área, então. Mais ou menos, coisas assim. Você vai, aí, devagarzinho, a coisa vai fluindo. E eu fico aqui com você, tá? Primeiro, teu nome. Meu nome é Júlia. Isso. E eu tenho 13 anos de idade, vou fazer 14. E... Você já escreveu alguma vez alguma poesia, crônica ou redação? Eu escrevo redação para a escola. Para a escola, isso, então. Você lembra, de cor, alguma coisa que você escreveu e que você guardou, de cor, que você conseguiria falar? Lembra? De cor eu não lembro, mas eu gosto muito de ler. De ler, então, né? Então, você acumula as coisas. Então, para você, o que está faltando é treinar. É treino. Treinar, guardar alguma coisa, aí, depois, falar em público essa coisa. Então, isso serve para todos aqui, né? Porque já aconteceu que tem gente, não é mesmo? De gente que não tem coragem de falar a sua poesia. Então, a intenção é essa, então, tá? Quer falar mais alguma coisa? Não, é só isso. Tá? Por quem você veio, então? Com ela? É, eu vim com a minha mãe e com a minha irmã. Ela já falou, né? Você viu, então? É possível se falar e encaminhar outras pessoas para falar, tá bom? Obrigado, então. E a minha mãe e a minha mãe. Como eu falei agora há pouco, todos vocês estão interessados na área de literatura. E tem pessoas que têm dificuldade de escrever alguma coisa. Então, alguns sempre falam, mesmo o meu colega, o Fernando, fala isso aí também, é possível a pessoa escrever alguma coisa. O que precisa é ter um ponto de partida. Um ponto de partida é a escrita. As pessoas podem usar até computador, celular, ou escrever. Como começar isso aí? Isso é uma palavra. Olha lá. Dor, saudade, amor. Amor. Então, namorada. Arrumei uma namorada. Aí você vai falar com ela. Eu gosto de você, você é bonita. Você vai escrevendo isso tudo. A partir de ter qualquer coisa, a pessoa começa a aumentar, aumentar, aumentar. E chega uma hora, ela fica tão craque, que ela acaba falando muita coisa. Bom, então, vou falar agora o meu monólogo. Hoje eu trouxe um outro monólogo. O de hoje é Placas em Pê. Passageiro petulante, passando-me pela porta, perguntou-me por quê. Peguei pelas paredes placas plenas de pês. Por que por Pê principiam as principais pragas? Por que por Pê posso pôr pito, pê do pereira pito, pitor? Trinta e dois. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos vocês pra compartilhar um grupo que eu criei no WhatsApp de prosa e poesia. Chama-se Brumas. Depois a gente pode escrever aí, passar, né? Pais, por favor. Claro, claro. Humildemente. Gostaria que você visitasse o grupo. Com certeza. Todos estão convidados. Convidadas também. Somos masculinos e femininos. Aí, um dia, eu escrevi uma poesia. E chamava-se tributo à vida. Descobri a alegria em cada fase da vida. Fui sentindo o sabor das batalhas vencidas. E deixei a muito tempo as tristezas e desilusões enterradas num desvio dessa longa estrada. Eu nunca acreditei em história e nem em futilidades. Eu só trago comigo o conforto e não falsidades. Não faço questão de honrarias. Dispenso todas as mordonias. Eu deixo as intrigas pra trás. Eu faço um tributo à vida. Disfarcei meus desenganos. Persistindo nos planos. Vai meu agradecimento. As certezas e definições. Fui vencendo os inimigos. Ganhei novas posições. Eu nunca acreditei em histórias. Nem em paralidades. Eu só trago comigo o conforto e não falsidades. É uma alegria muito grande estar com todos aqui. Alguns queridos amigos de algum tempo. Outros que estou conhecendo hoje. E a minha gratidão, eu sempre digo isso, a Thaís Matarazzo. Que foi quem me lançou na escrita. Isso aproximadamente oito anos atrás. A minha formação é jurídica. Eu sou advogada há mais de 35 anos em São Paulo. Então, o meu contato com a leitura é sempre muito formal. Mas gosto de ler e desde a juventude me dedico à leitura. Eu frequentava bibliotecas. E naquele tempo nós não tínhamos o doutor Hugo para nos ajudar. Então, era tudo presencial. E onde a Thaís estiver, que eu puder estar presente e prestando uma homenagem a ela, eu faço questão de estar. Ela merece todo o nosso carinho. Obrigada, viu, Thaís? Obrigada. E em 2019, a editora Matarazzo lançou um livro lindíssimo, que é o Versejando Sem Fronteiras. E eu me dedico também à pintura, aos pincéis, olhos sobre tela. E na época, eu havia acabado de fazer uma tela em homenagem à minha nora, Rosana. Não sei se vocês vão ver, está um pouquinho aqui da tela. E eu fiquei muito feliz que a Thaís escreveu alguns versos que chamam-se Olhos Misteriosos. E eu não tive a oportunidade de agradecer da maneira como eu gostaria. Então, eu aproveito esse momento, tá? Eu virei para vocês. Olhos Misteriosos, Thaís Matarazzo. Aqueles olhos verdes fizeram-me mergulhar no oceano, no mar dos seus olhos, seus olhos tão ufanos. Numa viagem sem rota, pareceu-me sem volta. Imergi naquele tom verdejante, minha alma se iluminou. Em cada abraçada, Dada, tentava alcançar seu coração. Senti sua pulsação. Entrou na mesma sincronia do meu pulsar emoção. Nas pancadas bem ritmadas, quase abiscoitei o meu intento, mas o vai e vem das águas causavam o impedimento. O vai e vem das águas evitava o meu romance. O ardor de te querer. Respirar ficou difícil. Asfixia comecei a sentir, empurrado pelas águas verdes. Acreditei no afogamento. Ó oceano sem sentimentos. As águas verdes me atiraram para a areia de uma praia, a praia dos refutados. Fiquei ali cambaleando. Depois de tal imersão, tantos esforços em vão e aos poucos os olhos verdejantes foram sumindo numa pintura em tons de lilás saudade. Desapareceu lentamente, matizou-se entre flores na primavera. Boa tarde, meu nome é Ivan Ferretti. É a primeira vez que eu participo aqui do Sarau. É um prazer muito grande. E eu sou coordenador do Sarau Coletivo Cataversos da Vila Prudente. Nós nos reunimos sempre na segunda quinta-feira de todos os meses na Biblioteca da Vila Prudente. São poetas, escritores, cantores, músicos, trovadores. E já fica o convite aqui, o próximo Sarau, dia 14, das 15 às 16h30, na Biblioteca da Vila Prudente, próximo ao metrô Vila Prudente. 200 metros do metrô Vila Prudente. Tá bom? Fica o convite aqui. E eu vou declamar uma poesia que se chama, tem como título, Antigamente. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui vão se identificar com essa poesia. Não os mais velhos, mas os menos novos, né? Antigamente. A minha rua, antigamente, era muito legal. Não tinha regras, não tinha proibições, não tinha mão e muito menos contramão. Era desnuda e tinha a cara suja de terra. Da mesma terra que se faziam os vitais, que infelizmente hoje não existem mais. A gente conhecia os vizinhos de ponta a ponta. A meninada pulava corda, apostava corrida, brincava de esconde-esconde, faz de conta, bolinha de gude, corre e curtia, pega, pega e no fim de semana, valendo tubaína, desafiávamos a rua de cima a jogar contra. Naquela época tinha a fogueira de São João, pipoca, batata doce, bolo de fubá, quentão, busca pé, coste de cor, peito de véia e rojão. Tinha o tintoeiro, o carboeiro, o padeiro e no mês de setembro a festa do padroeiro. Tinha o vendedor de bijou, o vendedor de torta e um turco baixinho, que nunca mais ouvi, que vendia roupa baratinha de porta em porta. Tinha uma espanhola da boca suja e mal criada, que morava ao lado de uma casa mal assombrada. Tinha as nonas com suas cadeiras na calçada, revoadas de pardais, andorinhas e colibris. E os homens discutindo polêmica e futebol nas noites quentes e infestadas de ciriris. A minha rua tinha a cara de menino sapeca, onde o bem estava sempre acima do mal. A minha rua era hordeira, sossegada e acolhedora. Ela tinha o aroma e o sabor de poesia matinal. Ai, que saudade eu tenho da turma da minha rua. Uma rua que antigamente era muito legal. Esse é o Verete. 35. Boa tarde. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou o comediante Edson Sobral. Escrevi para 13 programas de humor de televisão. Trabalhei em vários programas. Mas o último programa que eu trabalhei foi fazendo o louco do show do Tom, a TV Record. E fiz também, durante seis meses, na Escolinha do Professor Raimundo, Samuel Rausten. Falava, fizemos qualquer negócio. É preferível zer uma nota do que prejuízo na bolsa. Atualmente eu estou no Canal Wix, no programa Show do Fumaça, com um quadro que chama Humor e Companhia. Estou na TV Cinec, do programa Top Alternativo, com um quadro que chama Top de Humor. Estou indo para outros canais também. Não sei se vocês leram nas redes sociais. A Globo e o SBT estão brigando por minha causa. Pessoal da Globo, por que é que eu vou para o SBT? Pessoal da SBT, por que é que eu vou para a Globo? Mas eu estou tranquilo, porque a Bandeirantes me chamou três vezes. Primeira vez me chamaram de bicho, depois de imbecil, a terceira vez não dá nem para falar aqui. Eu vi a moça falando que ela tem o livro, se tem quem quiser adquirir, falar com ela. Mas não tem o livro, eu trouxe minha sogra, que está aí fora. Se alguém quiser adquirir, pode falar comigo. Mas qualquer negócio. Isso, fazemos qualquer negócio. Ontem eu estive fazendo um show em São Peitão, e quando terminou o show, eu fui aplaudido de pé. Não tinha cadeira, eu preciso sentar. E eu já realizei, graças a Deus, todos os meus sonhos, todos os meus projetos. Tenho novos projetos. Tenho novos projetos para fazer. E um dos projetos é assim, porque eu estou aqui, com o meu amigo Gareth, e ele recebeu 500 WhatsApp para me trazer aqui. Eu fiquei com o dedo doendo de tanto apertar o WhatsApp. e eu vou fazer um CD, um DVD de poesia. Então estou convidando as pessoas que quiserem falar comigo. Esse DVD vai ser de graça. Além de ser de graça, não paga nada, tá? E, porque muita gente boa que faz poesia, às vezes nunca teve a oportunidade de registrar, de tornar imortal a poesia, tá? E, também, também eu estou entrando em outro canal, e essas pessoas que participarem do CD, do DVD, também eu vou levar. Gente, você desculpa, mas eu não faço muito teatro, quando alguém conversa eu não consigo ordenar as minhas ideias, tá? Perdão. Então, eu vou também, além de levar as pessoas para fazer o DVD de poesia, eu vou levar elas num programa de televisão, para registrar isso, para que a pessoa possa mostrar para os filhos, para os netos e tal, tal. Eu tive alguns amigos que eram poetas, alguns cantores, alguns comediantes, passaram pela vida e não tiveram registro nenhum, não tem registro nenhum. Então, como eu, graças a Deus, já realizei todos os meus projetos, e mais projetos, é claro. Mas tudo aquilo que eu queria alcançar, que eu já consegui alcançar. Então, eu estou aqui, quem quiser participar, não precisa pagar mais, não precisa pagar nada, quem quiser participar, é só falar comigo. Eu vi o pessoal de máscara, e eu lembrei, quando eu tinha sete anos, na rua da minha casa, os moleques começaram a usar máscara de monstro, do Frankenstein, do Drácula, de monstro. Aquela máscara de papelão, que tem aquele elastiquinho e tal. E eu queria uma também. Do lado da minha casa, que tem a lojinha da Dona Ela, eu fui na Dona Ela, eu falei, Dona Ela, eu queria uma máscara de monstro. Ele olhou bem para a minha cara, falou, por que essa daí não está boa? E outra coisa que a gente vinha falando também, eu falei, é dos concursos de poesia, né? Nós só participamos de um concurso de poesia, o pessoal pegava as poesias e nem via, sabe? E como é que vai ser um concurso sem ler, né? E eu nunca participei de um concurso de poesia, mas quando eu estudava, eu participei de um concurso lá na escola que eu estudava, que elegeu o aluno mais bonito da escola. Eu peguei em segundo lugar. O resto da escola pegou tudo em primeiro. Gente, obrigado, tá com a lembrança de satisfação. O que eu estou falando? 28, quem é? Graças a Deus. 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 Eu não saio da linha de ninguém, Glafira. Eu estou sempre na mira da país também. Eu não saio fora. Thais, numa das oficinas que eu fiz de escrita, sou professora de português também, mas escrevia sempre para a gaveta. e numa das oficinas que ela fez no Sindicato dos Jornalistas, eu participei e entre uma coisa ou outra, um texto que eu fiz, uma coisinha, ela disse, vai que é tua, Glafira. E eu fui e esse daqui é o meu quarto livro, publicado. Não participei dessa ontologia porque eu estou terminando o meu quinto livro e é trabalhoso, né? Mas a culpada é a Thais Matarazzo. Gente, culpada! Esse meu livro chama-se Cresos Verdes, a ilustração é da Camila Gildice, que é maravilhosa também, artista feito a média aqui, né? E eu vou ler esse poema é o prólogo do meu livro. Esse poema, Catadora de Letras, me chegou com um laço de fita nas cores do arco-íris, colorida e iluminada com a amizade. Minha gratidão à amiga Caís Matarazzo. Chama-se Catadora de Letras. A senhora, a majestade, a dona da palavra, tem fiéis, devotos, seres de sensibilidade. A dedicação é tamanha, regada de amor e ensinamentos que o seu devoto não vacila em nenhum momento. A jornada não é fácil. O devoto é experiente, aceita toda aventura, experimenta novos sonhos, multiplica conhecimentos. E a tal Catadora de Letras brilha com estrelas, carrega a voz da poesia, junta versos e sua rumaria, mestra da tona palavra, segue superando etapas, enriquece sua vivência fiel devota, a Catadora de Letras. O poema que eu recebi da Thaís. Eu sou também a palhaça pitanga, trabalho com crianças e de repouso e alguns hospitais também, agora voltando. Estávamos todos trabalhando online. E aqui, a minha amiga Cristina Arantes, eu sou, ela é a corda, eu sou a caçã. A caçã é a caçã. É a caçã. A caçã é a caçã. Eu sou a Cris Anderlein Arantes 20. Nós estamos aí também. Comecei em 2017 com a Zepesígio para o lançamento da Grafira. Conheci a Thaís e estou lá para até hoje. Estou lá para até hoje. Vou fazer um mix de poemas pequenos que se chama Resistência. O violino chorou comigo, muito bom, e um grande amigo, consolador, e que som. Minha alma ficou mais leve, a música é um método, curas feridas, curo, pedro, pedro. Estou feliz, ouvi cantar, cantei, amei, cantar é muito bom. Quando canto, saio da realidade. Tenho necessidade de me voar, participar, ressuscitar. Estou em paz. Subi até o céu e voltei. Não sei por que não fiquei. Paz na virada. Difícil decisão tomada. Importante é decidir. Levar adiante o objetivo. Isso acarretará uma paz interior. Abertura para um ciclo novo que virá explodindo. Estava esperando o caminho se abrir. Para o iminante manifestar, o universo agradece. Recolho-me, não quero ver ninguém. Minha introspecção é total. Não quero saber de nada. Quero a leveza da brisa no final da tarde. Quero a frescura das gotículas do sereno. Quero a suavidade do bater das asas dos pássaros. Quero o cale das palavras dos meus ouvidos. Quero um mando de paz sobre a minha cabeça. Quero acordar de ter a certeza do fim. Certificar-me de que estamos salvos. Que o pesadelo acabou. Que estamos vivos. Graças a Deus. Lutei com todas as armas para ter o seu amor. Uma luta incansável. Perdi a batalha. Desmoronei. Mas não desistir. Mas não desistir do amor da vida. Desistir de você. Nós, mulheres, somos guerreiras. Perdemos a batalha, não a guerra. Somos fortes o bastante para recomeçar. O nosso objetivo é encontrar a paz. A paz interior, a paz mundial, onde possamos caminhar sem medo do infortúnio, sorrir sem medo da crítica, abraçar sem medo do contágio, onde possamos dar a mão a um transeunte necessitado, a um animal abandonado, respeitar nossos inimigos para juntos encerrarmos esses tempos sombrios e exaltarmos a tão sonhada paz. Olho para o céu, venho para a estrela, você cresceu, e por a estrela, não receba com ele, não cumpriu, Glorizador, primeiro de abrir. Olho para o céu, venho para a estrela, você crescer, e que da estrela, foi o amor de mim, não cumpriu, Glorizador, primeiro de abrir. Tantas promessas, acredito mais, nem de uma festa, eu não lido jamais, quantas promessas, acredito mais, nem de uma festa, eu não lido jamais, quero só verdade, na minha vida, nessa cidade, eu tô tão distraída, quero só verdade, na minha vida, nessa cidade, eu tô tão distraída, olha o mar do céu, olha o mar do céu. e aí é como gente samana, e aí e aí e aí Obrigado.